Incenso! Mais detalhes logo após a vinheta. Seredewa itimimashou? Link is datou. Roda a vinheta, kittum! Minasan, konnichiwa! Irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu! Gengengira gira! Yoroshikonegaishimasu! Seja muito bem-vindos! Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo! Incenso indiano da Índia. E para que serve? Purificação energética e espiritual. Os hindus utilizam o incenso há milhares de anos como instrumento para purificar os ambientes, reverenciar os deuses e atrair bons fluidos. Para a nossa tradição oriental, se você acender um incenso todos os dias no mesmo local, cria uma força espiritual muito benéfica ao ambiente, tornando-o até mesmo sagrado. Todo mundo gosta de deixar o ambiente da sua casa cheiroso, né? Com um aroma que traga boas energias e o ambiente permaneça perfumado por um bom tempo. E o incenso é o item perfeito para isso. Os aromas fazem bem, não só para o olfato, mas eles têm um intenso significado no nosso cérebro. E é por conta desse significado que usar incenso natural em casa pode ser interessante para atuar com as suas energias. O incenso natural é uma resina aromática que brota na forma de gota da árvore. Bozuéria, cartel arbusto que cresce espontaneamente na Ásia e na África. O incenso perfuma a casa e movimenta boas energias. O incenso tem uma série de benefícios purificador e equilibrador de energia e cada aroma tem um significado na queima. Escolha o seu aroma favorito para deixar a casa cheirosa. Renove as energias com o incenso. A Índia é um país com uma cultura riquíssima e refleta de curiosidades. Há anos que tenho o costume de acender o incenso indiano. E através do incenso indiano que se consegue elevar a espiritualidade. Espalhar boas energias pelo ar e ainda deixar um delicioso aroma circulando pelo ambiente. O incenso indiano possui vasta variedade de aromas. O melhor é que existem diversos tipos de incenso. O incenso faz parte da minha cultura oriental. Sendo assim, que tal trazer essa tradição do Oriente para o Ocidente e fazer do incenso indiano algo pertencente ao seu cotidiano? Então, tem várias. Tipo, aqui eu posso acender aqui. O cameraman mostra que esse daqui tem cinco furinhos. Eu posso acender cinco de vez. E tem esse também. E esse é só um. Esse acende e coloca tudo. Só que esse é mais grosso, né? O paletinho é mais grosso. Então, entra nesse. Esse é mais fininho. E essa daqui eu comprei na Índia. Esse vem bastante. Então, as valetas têm finas. Ó, essa é mais fina. Então, se é mais fina, entra aqui, ó. E esse é mais grosso. E hoje eu tô usando o... Esse é do... O cheiro é maravilhoso. O cheiro é maravilhoso. Por toda casa ajuda a manter a tranquilidade e a espiritualidade em alta. Nosso corpo é um templo de Deus. Nosso corpo é sagrado. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E vocês sabiam que espíritos de trevas interferem na energia da sua casa? Porque estamos sempre cercados de espírito obsessor ao redor do mundo. Sou uma pessoa com poucas amizades. É muito raro alguém frequentar a minha casa. E eu ir na casa de outras pessoas. Então, Salmo 66 é incenso. Então, aqui eu tenho vários tipos. Esse é... Esse é maçala. Servem herdos. Almíscar. Energia, sedução, sorte. E divino protetor, guardiã, ângel. E hoje eu tô usando esse, né? Esse é o... Brahat Darshan. Esse é o mais cheiroso. Esse é o Xandam. Luna. Esse é Abre Caminhos. Esse é incenso. É patchouli e mandarina. Ó, canela, cinamão, incenso. Esse é dinheiro, mãos fluídos, paz espiritual. Então, tem variedades, variedades mesmo. É muito, muito, bastante mesmo. Super recomendo. E você acende incenso também. Vocês têm costume? É muito bom, sabia? É maravilhoso. E nunca entrar com calçados que vêm da rua para dentro de casa. Isso traz bastante bactérias. Fora isso, coisas ruins para dentro de casa. Ok? Minha dica. Dica da Japinha colorida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Me dá para deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente. Abaixou. Acendo incenso. Faz bem para a nossa alma, para o espírito. Super recomendo. Incensos indianos. Trê-de-lhe. Amorim, Amorim, Machuca. Sândia, Cândia. Que importa. Beijos, delusos. Bye-bye. Até o próximo vídeo. Uhul! Reforçando o canal da Japinha Cororida Gente, por favorzinho É muito importante dar um trabalhão E a gente não ter reconhecimento É tão triste, né? Se vocês puderem dar uma moralzinha Curtidas básicas Não custa nada, né? Uhul! Tchau, tchau! 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 Tchau!